Desce banhinha, desce banhinha Desce banhinha, desce banhinha Desce banhinha Desce banhinha Desce banhinha Banhinha Uau Filho da mãe Aí vai perder ó Ó Nós perdeu Nós perdeu, nós perdeu de bobeira Música 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 Pode dar construção Música Só manter o Alck Fox que vai pegar o cara aí Música Pera no costa Surpresa, m**** Música 3D Foi mal, mano Terminei Nossa, cara Cheguei a descorar nele, porra Onde que esse viado tava, tio? Ha 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 Possível Um possível Alp ali no banana agora, galerinha Mas eu vou tentar dar a cara Ensinei o vaqueiro a tomar um chimarrão Mostrei nossos costumes download Não é, sabia Alp, 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 Ananda Calma que eu to a costa. Tira o da C4. Calma, calma velho. Meu deus. 75 dele. Veio 3 no round cara, relaxa. Tá chato pra caralho. Nem precisamos de dar caralho. Fala na porra. Ah, eu sou horrível no César. Concentra na partida. Eu to tentando. Mas que dia treina? Um ano, mas eu não consigo. Vou plantar, tá? No céu. Não. Ah, fico bem. Fico pegando o Loto. No céu. Não, não. 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 Não, não. Tchau, tchau.